É tempo de pouca roupa e muita preocupação com o corpo. Todo mundo quer desfilar um visual perfeito. Pois é, a mulherada está numa moda agora de remodelar o bumbum. Mas é preciso cuidado para não se arrepender depois. Paola Oliveira, Débora Seco, Sabrina Sato e Yasmin Brunet são alguns exemplos de celebridades com o corpo em evidência, principalmente no carnaval. É quando vêm os desfiles de barrigas chapadas, mas principalmente de bumbuns durinhos, aqueles tipo na nuca, sabe? A doutora Lara explica que na tentativa de ficar assim, os tratamentos para os glúteos e para reduzir a flacidez têm sido nos procedimentos mais procurados no consultório. Mas é preciso tomar cuidado para não se arrepender depois. O uso de substâncias definitivas para ganhar volume, como o polimetil, metacrilato, que costumam ser mais baratas e colocadas em maior quantidade, continuam não sendo indicadas para harmonizações assim. Não é um produto ainda 100% aprovado. Várias sociedades, sociedade brasileira, inclusive de cirurgia plástica, ainda não aprovou a utilização para bumbum, para pernas. É um produto que fica no organismo, então a grande questão seria os riscos futuros, de inflamação, uma possível rejeição, uma infecção futura. A Josiane é jovem, não tem flacidez evidente, mas procurou a dermatologista para melhorar o aspecto da pele. Afinal, até quem malha tem celulite. A celulite continua, tem que entrar com outros procedimentos, porque só malhando não resolve. As regiões com as marcações a lápis vão receber bioestimuladores de colágeno. São padrão ouro, vamos dizer assim, para tratamento de flacidez, celulites, devolvem vício, brilho, hidratação para a pele. Temos também ácido hialurônico, mas para celulite usamos principalmente os bioestimuladores associados com as tecnologias. Para casos bem diferentes da Josiane, com celulites mais profundas, como em grau 3, por exemplo, o procedimento chamado subsisão é uma boa alternativa. Uma agulha descola a pele sobre o buraquinho e depois vem um estímulo de colágeno injetável para firmar. O resultado é visto a partir de 30 dias. Para o bumbum ficar mais redondinho e com volume, aí já é a técnica da harmonização, com ácido hialurônico, por exemplo. Mas a médica alerta, desconfie se alguém falar que só em uma sessão já vai te deixar com o glúteo de celebridade. É impossível. Então o tratamento é aos poucos, os resultados vêm aos poucos, os pacientes precisam de paciência, é necessário paciência, os resultados são gradativos. E para ter essa segurança é preciso uma aplicação gradativa também. Então fazendo os procedimentos aos poucos, observando a resposta. Saindo dos tratamentos corporais, agora a gente vai para um extremo. A cantora Madonna chamou muita atenção nesta semana. O formato do rosto, o aspecto até deixou muita gente assustada. Para isso surgiu até um termo, o pillow face, que é o rosto tão cheio como se tivesse parecido com um travesseiro ou até uma almofada. Casos assim deixam muita gente desconfiada das harmonizações. Mas não tem por que ter receio se escolher um profissional que saiba disfarçar os efeitos do tempo com sutileza. Que é a delicadeza, né? A sutileza é a harmonização do rosto com naturalidade, com elegância. É saber que a pele vê que a pele está ali bonita, hidratada, rejuvenescida e não saber, não conseguir detectar exatamente o que o paciente fez. Isso é uma harmonização com qualidade. O que o paciente fez, o paciente fez.